Música Terminou agora há pouco, no final da tarde desta quinta-feira, uma importante reunião que trouxe algumas definições sobre o clássico Grenal, remarcado para a próxima quarta-feira. E entre as definições está a mudança de horário do clássico. Também foi divulgado nesta quinta-feira um vídeo que mostra, ao meu ver, falhas, mostra erros na escolta ao ônibus gremista no último sábado, sábado que infelizmente foi marcado por aquele ato de selvageria, aquele ato covarde de violência que acabou suspendendo o clássico Grenal. Então é sobre isso que nós falaremos hoje. Primeiramente, sobre estas imagens, eu trarei estas imagens para vocês, para que vocês façam as próprias avaliações de vocês e deixem aqui nos comentários. E também o que ficou definido nesta reunião envolvendo Federação Gancho de Futebol, Governo do Estado, autoridades e os representantes da dupla Grenal. Mas antes, fica aquele convite. É a primeira vez que você está vindo aqui no canal e não conhecia ainda? Já clica aqui embaixo em inscrever-se. Toda hora tem vídeo novo, com informações sobre o internacional, com opiniões. Temos lives também por aqui. Então já clica aqui embaixo em inscrever-se, já clica no sininho para receber todas as notificações de conteúdos novos. E se não for te pedir muito, já deixa o teu like nesse vídeo aqui, que ele vai mostrar para o algoritmo do YouTube que o vídeo é bom e ele vai indicar para outros colorados, tá bom? Bom, vamos lá, sem mais delongas, vou trazer para vocês o vídeo que está lá no portal G1, os créditos são da Polícia Civil e que mostram as imagens da escolta feita ao ônibus do Grêmio no último sábado. Como vocês já estão vendo aí na tela, mostra, ao meu ver, primeiro, uma escolta um tanto quanto dispersa. Segundo, as imagens mostram exatamente o momento em que o vândalo, o marginal, toca uma pedra no ônibus do Grêmio. E, pasmem, como vocês também estão vendo na imagem, isto ocorre em frente, em frente a uma das motos da escolta, que chega a parar e depois segue seu trajeto. Vocês estão vendo nas imagens, tirem as conclusões de vocês. Para mim, opinião pessoal, não me parece a maneira correta de se fazer uma escolta a um ônibus de um time de futebol em um clássico Grenal. O ato, repito, acontece em frente aos policiais que estavam escoltando o ônibus. Um deles chega a parar a moto, o torcedor, ou não sei se foi, eu não consegui identificar se foi o que realmente jogou a pedra, mas foi segundos depois que a pedra foi arremessada, o policial chega a parar para um torcedor passar e segue o baile. E aí, gente, o presidente gremista Romildo Bolzan vai para as rádios e, repito, diz que não houve falha alguma, problema nenhum na escolta, mas que o Inter que deve ser responsabilizado. Pelo que vocês estão vendo, pelo que vocês viram nestas imagens, vocês realmente acham que o Internacional tem que ser responsabilizado? Primeiro, por um fato que ocorreu em via pública. E segundo, onde, ao meu ver, a escolta é falha? Onde, ao meu ver, a escolta erra? Ao meu ver, é, no mínimo, hipocrisia por parte do presidente Romildo Bolzan, politicagem por parte do presidente Romildo Bolzan, querer culpar o Internacional, enquanto as imagens, ao meu ver, são muito claras. Bom, mas ainda falando sobre o Clássico Grenal, como falei no início do vídeo, nós tivemos esta reunião envolvendo o governo do Estado, autoridades responsáveis, a Federação Gancho de Futebol e os representantes do Inter e do Grêmio. Como vocês sabem, o Grenal será na próxima quarta-feira, dia 9. O Internacional queria que ocorresse neste final de semana. trocar a data do confronto que o Internacional terá neste final de semana pelo Gauchão, colocar o Grenal, e aí depois este confronto do final de semana iria para outra data. Por quê? Porque o Inter realmente teme prejuízo técnico. Todos nós sabemos o tamanho que tem o Clássico Grenal, ainda mais dada toda esta situação do Inter realmente não estar bem na tabela no Gauchão, ter muitos jogadores pendurados, o Grêmio ter alguns jogadores lesionados, que até a próxima quarta-feira provavelmente terão mais tempo para retornar. Então o Inter queria que ocorresse neste próximo final de semana, de preferência neste sábado. Mas a Federação Gancho de Futebol acabou acolhendo até um pedido do Grêmio para que seja na próxima quarta-feira, dia 9. E um dos principais pontos polêmicos desta nova data era o horário, pois o horário da partida seria às 19h. Inclusive eu trouxe isto aqui no canal, que isto, ao meu ver, era absurdo, pois dificultaria muito para os torcedores do interior irem até o jogo. Aqueles torcedores que compraram ingresso para o sábado provavelmente não conseguiriam ir em meio à semana, em um dia de trabalho às 19h, e isso também dificultaria para quem mora na capital. Afinal, a maioria sai do serviço 18h, 18h30 com o Grêmio às 19h. Imaginem como estaria o trânsito em Porto Alegre. Então uma das definições desta reunião, que acabou agora há pouco, no final da tarde desta quinta-feira, é um novo horário. O Grêmio não será mais às 19h da próxima quarta, e sim às 21h. Então o Grêmio tem um novo horário, será às 21h da próxima quarta-feira. Outra definição. Havia um temor de que pudesse ser um clássico sem torcida, devido aos fatos ocorridos no último sábado, os fatos violentos, tudo que nós já falamos por aqui. Mas não. Ficou definido que as duas torcidas poderão ir ao estádio, poderão comparecer no clássico Grêmio. Ou seja, exceto a alteração de data e alteração de horário, quarta-feira, às 21h, o resto segue igual seria no último sábado, que infelizmente o clássico não ocorreu. Ah, e por último, vamos também falar aqui rapidamente sobre Yuri Alberto. Yuri Alberto, que está no Zenit, e em duas partidas como titular, marcou três gols e deu duas assistências. Em duzentos, aliás, três partidas como titular, em duzentos e quarenta minutos jogados pelo Zenit, o Yuri Alberto tem três gols e duas assistências. Só como vocês sabem, tudo o que está ocorrendo lá na Ucrânia, aquela barbárie toda, aquela guerra que está ocorrendo, e as sanções impostas à Rússia, devido à situação de guerra e imposta aos bancos russos, aos principais bancos russos, devido à situação de guerra, pode trazer complicações para o Internacional receber o restante do dinheiro da transação por Yuri Alberto. Então, não estou achando que o Inter irá tomar um calote, obviamente não, mas este restante deste dinheiro deve demorar mais para chegar do que o previsto, o que deve fazer o Inter sair, tirar o seu foco destes mercados de fora do Brasil, como estava fazendo com o Campeonato dos Estados Unidos, Campeonato da Dinamarca, e focar em busca de reforços no mercado nacional. É um dinheiro que o Inter já contava neste momento, e que devido à guerra lá na Ucrânia, não virá neste momento e mudará o planejamento da diretoria colorada em busca de reforços. Bom, mas me diz aqui embaixo, o que tu acha deste novo horário do Clássico Grenal? Digo mais, o que tu acha destas imagens que eu trouxe para ti da escolta no Clássico Grenal? Tu concorda que houve algum tipo de falha ou realmente é um procedimento normal e não dá para culpar a escolta, não dá para culpar os órgãos públicos? Enfim, vamos trocar aquela ideia aqui embaixo, tá bom? E novamente, convido, se é a tua primeira vez aqui no canal, gostou do vídeo, clica aqui embaixo em inscrever-se e já deixa o teu like. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.